Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então É mesmo o luxo, é lógico, que é sensual É um danço e pecado melhor do que o original São super elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama que eu vou É um danço e pecado melhor do que o original